Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Pac-Man, vamos estar programando os nossos fantasminhas, fazendo com que eles se animem, a gente deixou o nosso programinha assim, com menos pontinhos, as pílulas, as pílulas piscando animadas, a gente colocou pontos, colocamos fantasmas, os quatro fantasminhas, agora eu vou estar posicionando eles lá do cantinho, para a gente poder fazer os nossos testes, um um vai aparecer lá em cima, belezinha, joia joia, agora vamos entrar aqui no site do Google, e vamos fazer uma pesquisa, eu achei uma matéria aqui bem legal, só digitar Pac-Man Fantasmas, vai estar aqui, 5 coisas que você provavelmente não sabia, é um site bem legal aqui de Garotas Geek, achei por acaso, eu já entrei no canal delas, é legal também, fala bastante sobre jogos, e aqui a gente vai pegar umas informações sobre o Pac-Man, né, os personagens, eles tem personalidade, eles se movimentam de uma forma programada, por coincidência é a mesma foto que a gente baixou ali, né, por isso que eu consegui entrar aqui, então as características deles é a seguinte aqui, o fantasminha vermelho, ele vai perseguir o Pac-Man, a tela toda, o Pink ele vai se posicionar numa distância do Pac-Man, né, o Ink ele vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, e o último fantasminha, ele vai estar se movimentando aleatoriamente, vai ser completamente ao acaso, então eu vou colar aqui como descrição, para a gente poder separar, né, distinguir cada um deles, a gente vai fazer esses movimentos aí, para ficar bem legalzinho o Pac-Man, então vamos começar, inicialmente a gente vai fazer todos os personagens se movimentar aleatoriamente, porque eu percebi que o padrão é esse aqui, vai ser a prioridade mais baixa, menos o Clade, né, que ele é o fantasminha laranja, ele só vai se movimentar aleatoriamente, os demais vai ser em último caso, aqui eu estou dizendo que se a direção for direita, né, de igual a 2, isso é um padrãozinho da Microsoft, não tem nada a ver, mas eu vou usar, então, se ele estiver andando para a direita, o X mais 1, né, a posição da frente, não, se a posição da frente for uma parede, nesse caso, então ele bateu na parede, né, ele vai decidir, para que lado que ele vai, se ele vai para cima, ou se vai para baixo, se ele bateu na parede, indo para a esquerda, se ele bateu na parede, indo para a direita, ele decide se vai para cima, ou para baixo, mas, para ele ir para cima, ou para baixo, não pode ser parede também, nem em cima, nem embaixo, né, então, vai estar aqui, se o mapa na posição Y menos 1, que é para cima, não for uma parede, e também, se o mapa na posição Y mais 1, que é para baixo, né, também não for uma parede, se estiver livre para cima e para baixo, então, ele vai poder fazer um sorteio, vai sortear aí, para saber se ele vai para cima, ou se vai para baixo, e o sorteio vai ser o seguinte, eu vou criar uma expressão aqui, né, que vai ser a nossa funçãozinha range, ela vai sortear entre dois valores, abre parênteses, fecha parênteses, por cento, 2, então, beleza, vai nos retornar um valor, ou 0, ou 1, né, são esses dois valores, aí, eu coloco a interrogação, se for 1, se for um valor positivo, o valor sorteado, ele vai subir, né, pois a direção do fantasminha vai ser igual a 1, então, ele escolheu subir, agora, eu vou copiar aqui, a gente põe aqui os dois pontos, né, agora, se não, né, se for o valor 0, ele vai descer, a direção do fantasma vai ser igual a 3, então, é isso aí, isso se as duas posições estiverem livres lá em cima, né, for parede, nem para cima, nem para baixo, agora, se por acaso, uma das duas posições for uma parede, só vai sobrar uma para ele fazer, né, então, eu vou colocar aqui no else, se para cima ele não for uma parede, for diferente de 1, a gente viu que no nosso mapinha, o número 1 é a parede, né, então, se não for uma parede, ele vai subir, agora, se for parede, vai sobrar só descer, né, então, a gente só coloca aqui que a direção vai ser igual a 3, beleza, se tiver livre para cima, ele sobe, se tiver livre para baixo, ele desce, se tiver as duas opções, ele vai fazer um sorteio para saber se ele vai descer ou subir, né, nesse caso aqui, por exemplo, só posso ir para baixo, então, obviamente, ele vai descer, e se tiver na ponta de cima, né, ele bateu ali na direita, obviamente, ele vai subir, e o caso dele decidir, por exemplo, seria se ele viesse por aqui, ó, ele bate na parede e ele pode ir tanto para cima quanto para baixo, aí ele vai fazer um sorteio, vai sortear, joinha, bem simples, né, agora vamos para a direção da esquerda, tudo isso aqui é só para a direita, mas é bem fácil, porque agora é só copiar o código, a gente só altera as direções, beleza, a posição para a esquerda é o valor 0, né, e aqui ao invés de ser mais 1, é menos 1, e aí vai verificar se para trás não é parede, se não é o número 1, aqui embaixo eu não preciso mexer no código, porque ele vai decidir do mesmo jeito, se vai para cima ou para baixo, então, é do jeito que está aí, agora vamos fazer o para baixo e para cima, né, para baixo, vou copiar e colar aqui, agora sim, a gente vai ter que alterar, deixa eu pular uma linha aqui para ficar mais visível, né, mais fácil de ver, então, agora a direção para baixo é o número 3, né, e ao invés de mexer no eixo x, a gente vai mexer no eixo y, vai ser a posição y mais 1, ou seja, ele vai estar indo para baixo, então, agora a gente vai decidir se ele vai para a esquerda ou para a direita, para isso, a gente vai mexer no eixo x, a gente só vai inverter tudo aí, né, x menos 1, se ele não for uma parede, aí o nosso personagem, e se o eixo x mais 1, né, para a direita ou para a esquerda, se não for uma parede, então, ele vai fazer o sorteio, ele vai decidir se vai para a esquerda ou se vai para a direita, ele vai verificar se para a esquerda não é uma parede, se não for, ele vai voltar para a esquerda, a direção vai ser igual a zero, se for, a direção vai ser para a direita, né, vai ser igual a 2, fechar a chavinha aqui, vou copiar esse para baixo, que vai ser a mesma coisa quase, só colar aqui, agora vai ser o para cima, né, o último, então, para cima a gente vai ter que alterar aqui, ao invés de 3 vai ser 1, né, e ao invés de o y estar ganhando, ele vai estar perdendo, vai estar subindo, embaixo o resto do código não precisa mexer, porque ele vai decidir se vai para a esquerda ou para a direita, do mesmo jeito lá, belezinha, essa parte aqui está finalizada, agora, dependendo da posição que ele escolheu, né, da direção, a gente vai movimentar os nossos fantasmas, então, se o dia for igual a zero, deixa eu colar tudo aqui para ir mais rápido, belezinha, se a direção for zero e se o x menos 1 não for uma parede, então, ele vai poder andar para a esquerda, mas ir mais lá para cima, para baixo, para a direita, né, a gente já fez isso para o Pac-Man, e para o fantasma é a mesma coisa, eu vou até colocar aqui na frente como comentário, beleza, esse primeiro aqui é o para a esquerda, o número 1 é para cima, o 2 aqui é para a direita, e o último 3 é para baixo, beleza, aqui está tudo certinho, vamos fazer um teste, já tem que estar funcionando o nosso fantasminha, aí ele já está obedecendo, está se movendo aleatoriamente, não está enroscando nenhum ponto, e esse é o jeito mais legal de estar colocando ele como aleatório, é isso aí, está funcionando o nosso sistema, bom, agora vamos fazer a animaçãozinha dos nossos fantasmas, ele estava se mexendo com um olhar só para a esquerda, eu só preciso adicionar o comprimento dele a cada direção, e ele vai estar trocando os olhinhos, dando uma impressão de movimento, para isso eu só preciso pegar o tamanho, a gente pode ver aqui que é 41, e então vamos adicionar aqui, f1.wx, vamos adicionar a direção do fantasma, vezes 41, vezes o comprimento dele, e aí ele vai estar trocando os olhinhos, vamos fazer um teste para ver, funcionando direitinho, o fantasminha olhando para onde ele está indo, bem simples, fácil, 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 bom, agora que funcionou para 1, vamos aqui colocar todos, vamos botar todo mundo para se mexer aí, eles estão bem independentes, cada um fazendo seu movimento aleatório, sem bater em nenhum lugar, só assim já dá para jogar, dá para se divertir, mas no próximo tutorial, a gente vai dar a personalidade dos demais fantasminhas, vamos colocar mais alguns detalhes também, mais para frente a gente vai pôr o som, e é isso aí, ficou bem legal, bem simples, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido, se você já fazendo o seu próprio Pac-Man em casa, quem gostou dá um like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, e até a próxima aí galera, valeu! Tchau!